Meu nome é Lincoln Baracá e vou mandar uma agora do Tim Maia, grande Tim. Tim Maia, uuuh! Era mais ou menos assim, ó. O que me importa, o seu carinho agora, se é muito tarde, para amar você? O que me importa, se você, se você me adorar, se já não há razão, pra te querer? O que me importa, ver você, sofrer assim, se quando eu lhe quis, você nem mesmo soube ouvir, soube entender. O que me importa, ver você, chorando, se tantas vezes eu, eu chorei também. O que me importa, tua voz, tua voz chamando, se pra você, Jamais eu fui alguém O que importa esta tristeza em teu olhar? Se em meu olhar tem mais tristezas pra chorar Pra chorar que o teu O que me importa ver você Tão triste Se triste eu fui E você nem ligou O que, o que me importa o teu Meu carinho agora Se para mim A vida Terminou O que me importa E... 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 E...